Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Eu sou o professor Ubirajara Casado, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública e ela só é a maior sala de aula porque você está aqui. E você está aqui, muito provavelmente, se você é inscrito no canal, porque você descobriu algum vídeo meu anterior porque outra pessoa que estava aqui antes de você deu like e comentou nos vídeos anteriores. Então, se você está aqui, continue fazendo isso e me ajude a democratizar o que eu ministro aqui na plataforma, deixando o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Vamos para mais uma questão de constitucional. Vamos para o estudo reverso, mais uma vez, que é o estudo dos pontos principais que são cobrados em prova a partir daquilo que nós encontramos nas questões. Seja muito bem-vindo, portanto, a mais uma análise de questão CESP. Vamos lá. Controle de constitucionalidade. Já respondi questões sobre controle de constitucionalidade aqui, mas uma dica, a primeira dica do vídeo. Todas as vezes que você puder responder questões de controle de constitucionalidade, não se furte a responder. Porque controle de constitucionalidade é um dos temas que nós temos certeza que estará na sua prova, tanto na prova objetiva, como na prova subjetiva, como na prova oral, ou em todas elas, ou em algumas delas, ou em duas delas. Mas controle de constitucionalidade vai cair na sua prova de uma forma ou de outra. Quase ninguém passa ileso na aprovação de um concurso público sem responder questionamentos acerca de controle de constitucionalidade. Então, ainda que você não saiba ou não domine o conteúdo por completo, não se furte a responder questões de controle de constitucionalidade, porque você sempre vai aprender alguma coisa. Vamos aprender, então, o que nos diz essa questão aplicada pelo CESP em 2021. Eu vou ler a questão toda e, se você quiser, você vai pausando o vídeo para entender e responder a questão, para ver se você acerta depois o gabarito com a minha explicação. Assim, nós temos uma forma mais eficaz de revisar o que essa questão nos apresenta. Então, vamos lá. A questão diz assim, o prefeito de determinado município encaminhou ao Poder Legislativo Municipal o projeto de lei que reduzia o salário dos servidores públicos em 50% até 31 de 12 de 2021, devido à calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores e sancionada pelo chefe do Poder Executivo. Com a publicação da aludida norma municipal, em 20 de setembro de 2020, entidade de classe de âmbito nacional, aqui é onde a coisa começa, entidade de classe de âmbito nacional, constatada a pertinência temática, propôs arguição de descumprimento de preceito fundamental à DPF no Supremo por violação ao artigo 37 da Constituição Federal, que prevê a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. Está aí o contexto fático da questão. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Letra A. Possuem legitimidade para o ajuizamento de ação de controle abstrato de constitucionalidade apenas entidades de classes que declarem no seu estatuto ou ato constitutivo que tem caráter nacional com associados ou membros em pelo menos seis estados da federação. Você pode pausar o vídeo e ir lendo e depois assinalar a opção que você considera correta, depois a gente vai para a revisão. Letra B. Por se tratar de lei municipal, é inadequada a utilização da via do controle abstrato de constitucionalidade na situação relatada. Entidades de classe de âmbito nacional possuem capacidade postulatória especial para a propositura de ADPF. As decisões de mérito em ADPF não vinculam o poder legislativo em sua função típica de legislar. E a última alternativa, a letra E. Em tese, é cabível reclamação constitucional contra a referida lei municipal por violação direta à Constituição Federal. Então nós lemos todo o enunciado. Vamos agora para a feitura da análise, ou melhor, a feitura da questão e a análise das alternativas. Obviamente eu vou analisar aquela alternativa que é considerada correta e vou analisar a incorreção de todas as demais para que a nossa revisão seja eficaz. Vamos lá. Letra A. Primeiro, antes de tudo, outra dica importante. Primeira dica do vídeo. Estude ou revise, por questões, controle de constitucionalidade sempre que possível. Não deixe para responder depois ou não responder questões sobre controle de constitucionalidade. Foi questão sobre controle de constitucionalidade? Responda. Teste seu conhecimento. Essa é a primeira dica do vídeo. Segunda, sobre ADPF, que é o objeto da questão propriamente, o nosso objeto de estudo aqui, o nosso objeto de revisão é a ADPF. Sobre a ADPF propriamente dita, estude a lei 9882 de 99, que é a lei que regula ou regulamenta a arguição de descumprimento de preceito fundamental com previsão constitucional e estude a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa lei e a jurisprudência do Supremo sobre a ADPF vão responder 100% dos questionamentos sobre a ADPF em concursos públicos. Tem muita decisão do Supremo sobre a ADPF. Aqui nós vamos revisar algumas delas. Vamos lá. Letra A. Possuem legitimidade para o ajuizamento de ação de controle abstrato de constitucionalidade apenas as entidades de classe que declarem no seu estatuto ou ato constitutivo que tem caráter nacional com associados ou membros em pelo menos seis estados da federação. Se você é ligado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, você sabe que isso aqui é o erro da questão. A jurisprudência do Supremo, a jurisprudência de agosto de 2020, não é tão antiga assim, mas reforça a ideia de que a jurisprudência do Supremo exige para a configuração do caráter nacional da entidade de classe legitimada ao controle concentrado de constitucionalidade, a comprovação da existência de associados ou membros em pelo menos nove estados da federação. Então, o erro da letra A é indicar seis estados da federação, quando na verdade são nove estados da federação para que a entidade de classe tenha caráter nacional. Então, está aqui uma questão até fácil se você é ligado ou ligado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Letra B. Por se tratar de lei municipal, lei municipal, é inadequada a utilização da via do controle abstrato de constitucionalidade na situação relatada. A via do controle abstrato na situação relatada é a ADPF. E é justamente pela ADPF que o Supremo controla a constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal. O controle de lei municipal no Supremo, em controle abstrato, só chega no Supremo Tribunal Federal à lei municipal justamente pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Onde está isso, professor? Lei 9.882-99, que eu pedi para você estudar em caráter de revisão. A arguição prevista no parque 1º do artigo 102 da Constituição, que é a ADPF, será proposta perante o Supremo e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Resultante de ato do poder público. Presta atenção. Parágrafo único. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal ou estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, se pela ação direta de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal só analisa a constitucionalidade de lei federal ou lei estadual que contraria a Constituição Federal, a lei municipal chega ao Supremo Tribunal Federal justamente via arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, quando a letra diz que é inadequada a utilização da via do controle abstrato na situação, está dizendo que é inadequada a ADPF para discutir preceito fundamental no Supremo descumprido por lei municipal, está equivocado porque isso é adequado, não inadequado. Letra C. Entidades de classe de âmbito nacional possuem capacidade postulatória especial para a propositura da ADPF. O que é capacidade postulatória especial? Vou te explicar. O artigo 103 da Constituição Federal diz assim, Olha o que o Supremo diz. Entre os legitimados do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, todos esses aqui, apenas os indicados nos incisos 8, partido político com representação no Congresso Nacional e 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, essa entidade de classe de âmbito nacional é justamente o exemplo da nossa questão, necessitam de advogado para propor ações de controle abstrato, como é o caso da ADI. Os demais legitimados, entre eles o Presidente da República, podem apresentá-las diretamente sem nenhuma representação, mesmo não sendo profissionais da advocacia. Quando o legitimado pode apresentar ação de controle sem precisar de advogado, ele tem o que se chama de capacidade postulatória especial para a propositura de ação de controle. Nós vimos que, pelo entendimento do Supremo, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, não possuem capacidade postulatória especial porque elas necessitam de advogado para propor ações de controle abstrato, como é o caso da ADI, como é o caso da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Então, entidade de classe de âmbito nacional possui capacidade postulatória especial para a propositura da DPF, ela não possui capacidade postulatória especial para a propositura de nenhuma ação de controle no Supremo Tribunal Federal. Nem ela, nem partido político, nem confederação sindical nos termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Perceba a importância de revisar o item na sua completude, porque aí você não acerta somente o item, se ele é certo ou errado, como também você revisa conteúdos importantes para futuras questões sobre o mesmo assunto. Muito bem, a letra C também se encontra equivocada. Letra D. As decisões de mérito em ADPF não vinculam o poder legislativo em sua função típica de legislar. Bom, é até fácil entender isso. E muitas pessoas acertaram essa questão, acredito, porque a letra D acaba sendo um item fácil, que quando você lê a letra D, percebe que ela está correta. Ainda que você não saiba por que as outras alternativas se encontram incorretas, você tem certeza que a letra D está correta e acaba acertando a questão. Mas a gente precisa entender a letra D na sua completude. Presta atenção. O parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal diz assim, As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Ou seja, a vinculação das decisões do Supremo nas ações de controle alcançam o próprio poder judiciário, mas não ao Supremo, que pode mudar o seu entendimento no momento posterior. Alcançam o poder executivo na sua completude, administração direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, mas não alcançam o poder legislativo na sua função típica de legislar. Não alcançam. Então está correto? Está. As decisões de mérito em ADPF não vinculam o poder legislativo em sua função típica de legislar. Não vinculam mesmo, não. Mas a gente precisa entender isso no âmbito superior, não somente a partir da leitura do parágrafo 2º do artigo 102. Então, o poder legislativo, na sua função de legislar, não está vinculado às decisões do Supremo Tribunal Federal, às decisões de mérito. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é evitar com que o Supremo fossilize a Constituição Federal. Se o Supremo, ele dissesse que determinada coisa, constitucional ou inconstitucional, impossibilitasse que o poder legislativo, em outro ato normativo, tratasse do tema, o Supremo engessaria ou fossilizaria a Constituição Federal. Então, a partir daqui, inclusive, você consegue responder a esse questionamento de prova subjetiva. O que é fossilização da Constituição Federal? Então, a partir dessa explicação, se cair na sua segunda fase, o que é fossilização da Constituição Federal, você vai conseguir responder o questionamento. Então, o legislador pode, sim, editar nova lei com o mesmo conteúdo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo existindo a decisão do Supremo acerca da inconstitucionalidade do ato normativo que o poder legislativo está reproduzindo? Sim, ele pode, porque ele não fica vinculado à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Ele pode, e isso acontece por duas razões. Primeiro, mudança social acerca do que decidido pelo Supremo com o passar do tempo. Pode ser que a decisão do Supremo de inconstitucionalidade sobre determinada lei, ela seja importante para um determinado momento histórico, mas com o passar do tempo, aquela inconstitucionalidade não é importante para um segundo momento histórico, e aí o legislador repete efetivamente a norma, e a repetição dessa norma não significa necessariamente dizer que ela será declarada também inconstitucional nesse segundo momento histórico. Então, isso acontece. E a segunda situação pela qual o poder legislativo pratica ato normativo igual àquilo que o Supremo declarou inconstitucional é o que a doutrina chama de efeito backlash. O efeito backlash é uma reação adversa não desejada à atuação judicial. Praticamente, aqui é um contra-ataque. O poder legislativo não gostou da decisão do Supremo Tribunal Federal, e como ele não é vinculado a essa decisão, ele produz outro ato normativo com o mesmo teor daquele que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, o efeito backlash é uma vingança, é um contra-ataque ao resultado de uma deliberação judicial, é literalmente um ato de vingança legislativa a partir daquilo que o Supremo decidiu que o poder legislativo não concorda. Presta atenção, porque em termos doutrinários, o efeito backlash não é inconstitucional. Então, veja que a letra D, ela é a letra mais fácil da questão, mas a partir dela nós conseguimos avançar e desenvolver conceitos sobre fossilização da Constituição e efeito backlash. Então, presta atenção nisso, porque isso é importante demais. Outra situação específica é a seguinte, a nova lei, com conteúdo contrário ao que decidiu o Supremo, porque o poder legislativo pode fazer isso, não desafia a reclamação. Para que essa nova lei seja declarada inconstitucional e o Supremo reafirmar a sua jurisprudência, será preciso uma nova ação de controle. E esse entendimento acaba nos levando à incorreção da letra E, que diz, em tese, é cabível reclamação constitucional contra a referida lei municipal por violação direta à Constituição? Não, não cabe reclamação no Supremo Tribunal Federal como forma de substituição de ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, não cabe reclamação no Supremo de lei municipal que viola a Constituição Federal. A lei municipal chega ao Supremo Tribunal Federal, nós vimos pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E mesmo que, no caso, o poder legislativo, que não está vinculado a essa decisão de inconstitucionalidade, se ele produzir uma lei municipal com o mesmo teor da lei declarada inconstitucional, essa nova lei não desafia reclamação no Supremo Tribunal Federal, será preciso uma nova ação de controle de constitucionalidade para reafirmar a inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Então, a letra A está equivocada, são nove estados, não seis. A letra B está equivocada, porque a DPF é via adequada para o caso. A letra C está equivocada, porque a entidade de classe não possui capacidade postulatória especial. Nós vimos que a letra D é a letra mais fácil, é a letra correta da questão, mas o desenvolvimento do tema nos deu a possibilidade de estudar sobre fossilização da Constituição e do efeito backlash. E a letra E, em tese, é cabível a reclamação contra a referida lei municipal? Não. A reclamação não substitui a ação direta de inconstitucionalidade, nem a arguição de descumprimento e preceito fundamental, a ação pela qual aqui não é cabível reclamação constitucional para levar lei municipal que contraria a Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a letra correta aqui é a letra D. A letra mais fácil em termos de resposta, mas aquela que nos deu mais substratos para revisar e para, nesse caso, estudar controle de constitucionalidade na sua completude. Muito bem. Não esqueça de deixar o like, de comentar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. para que eu possa ajudar, para que nós, eu e você, possamos ajudar mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros. E aí E aí E aí